E olha pessoal, falando em chuva e garoa, uma doença que vem preocupando a todos é a gripe, que tem deixado muita gente de cama, inclusive as crianças, e principalmente o medo da tão temida H1N1. A boa notícia é que começou hoje a mobilização nacional de vacinação contra a gripe. Saiba mais detalhes da reportagem de Roberta Rossi. A campanha deste ano inclui pela primeira vez os profissionais de educação no grupo prioritário. Cerca de 2,3 milhões de professores de escolas das redes públicas e privada devem ser imunizados nos postos de saúde de todo o país. Nos dias 2 e 3 de maio, os docentes serão vacinados nas escolas. Idosos, trabalhadores do setor de saúde, criança de 6 meses até 5 anos, gestantes, mulheres no pós-parto, indígenas, população privada de liberdade, inclusive os adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas e pessoas com doenças crônicas continuam como público-alvo da vacinação. A vacina permite a proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. Cerca de 60 milhões de doses serão distribuídas aos postos da rede pública de saúde. O Ministério da Saúde espera que pelo menos 54 milhões de pessoas sejam imunizadas até o dia 26 de maio, prazo final da campanha. O dia D da mobilização será no dia 13 de maio. Apesar da incidência de casos estar num ritmo bem menor do que o registrado no ano passado, o Ministério da Saúde alerta para a necessidade de se vacinar o quanto antes e garantir que a proteção seja efetiva no período de maior vulnerabilidade, o inverno. Além de buscar a imunização, o Ministério recomenda que a população lave as mãos várias vezes ao dia, cubra o nariz e a boca, autossir e espirrar, evite tocar o rosto, não compartilhe objetos de uso pessoal, mantenha os ambientes bem ventilados e evite a permanência em locais com aglomeração. O principal objetivo da campanha é reduzir as hospitalizações e a ocorrência de mortes relacionadas à influência. Segundo o Ministério da Saúde, estudos demonstram que a vacinação pode reduzir de 32% a 45% o número de internações por pneumonia e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da gripe. Em 2016, o país registrou a maior incidência dos casos de gripe desde a pandemia iniciada em 2009. Mais de 2 mil pessoas morreram no ano passado por problemas relacionados a ela. De janeiro a abril deste ano, ocorreram apenas 48 mortes.